Olha a atenção, a polícia prende um ladrão que usava equipamentos sofisticados para arrombar cofres. O criminoso tinha até uma lixeira, gente, com câmera. Sim, ele usava tudo isso para poder observar essas vítimas pela internet. Preste atenção na reportagem que chega. Com esses equipamentos, de fazer inveja a muito bandido de cinema, é que Wesley Alexandre Gonçalves, de 42 anos, praticava os arrombamentos, principalmente as residências. O nível de sofisticação e engenhosidade do criminoso surpreendeu os policiais. Para se ter uma ideia, essa lixeira falsa com uma câmera dentro era usada pelo Wesley para monitorar o local escolhido para o roubo. Uma vez do lado de dentro, Wesley usava o equipamento para vigiar a chegada de policiais ou de pessoas no local do crime. As imagens eram transmitidas para o celular do bandido pela internet. Com este outro equipamento digital, chamado Sonar, Wesley conseguia ouvir o clique de abertura das travas de qualquer cofre que estivesse tentando abrir. Com esta outra câmera flexível, usada até em hospitais, o criminoso conseguia enxergar o que tinha dentro do local a ser arrombado, através de um furo na parede do cofre. Wesley tinha quatro mandados de prisão expedidos contra ele, todos por crimes como arrombamentos e furtos, tanto em empresas quanto em casas. A gente vê até pelo aparato tecnológico que foi aprendido junto com ele, que ele é sem dúvida um especialista. E a gente tem suspeita de que ele participa demais de uma associação criminosa dedicada à subtração de objetos. A delegacia responsável pela prisão de Wesley está fazendo um levantamento em busca de outros casos, em que os furtos tenham sido cometidos com os mesmos tipos de equipamentos usados pelo criminoso. Agora, ele volta para a cadeia. Obrigado. 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 Obrigado.